Salve turma, como é que vocês estão? Bom demais? Vamos gravar agora uma estradinha... Ô, que ano que ela é mesmo? Ah, 2021 Vamos gravar a estradinha agora pra vocês Pensa num carro confortável Gostei desse carro, cara, gostei mesmo Vou colocar o cinto aqui Só ajeitar a GoPro Lembrando pessoal, a gente tem vídeo todo dia no canal A 18 e 19 era de Brasília É importante que você se inscreva, compartilhe com seus amigos Comente o que você achou do vídeo Vamos dar uma voltinha Estrada 1.3, tem turbal 102 na gasolina 109 no álcool Ela tá com álcool, tá? Pneu 205,75 Ó, o barulho ficou de boa com o turbal Tipo, não ficou aquele barulho chato, sabe? Você anda de boa, não ficou aquele barulho espalhafatoso Terceirinha aqui, tranquilo Ah, ela tá pegando um pouquinho Segundinha, senão não sobe Terceirinha aqui, vamos ver até onde vai Olha um original aí Cara, um carro Ah, ela pega, hein? Ela pega muito, pô Tá pegando, hein? Pô, terceirinha dela ali A gente deu 80 por hora na subida Um carro que tá erguido, né? Que tá com o pneu mais pesado Gostei Que as marchas dela, você vê, ó Tudo de terceira eu tô aqui Tudo de terceira Vamos ver se eu saí de terceira aqui Ó, saí de terceira Só Tô tozinho na embreagem ali pra Gostei do painel dela E aí E aí Tchau, tchau. . 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 É um carro que realmente Fica mais esperto No álcool Você consegue perceber um pouquinho de diferença Um carro que ele desenvolve Um pouquinho melhor Macio de dirigir Troca de marcha dele Bem gostosa mesmo E essa impressão que o carro dá De ser um carro Com a interna toda preta De ser um carro mais sofisticado Por conta justamente da interna Segunda 6 mil giro É um motor girador Freia bem Até agora eu não engatei a quarta no carro Se você quiser que o carro anda Obviamente você precisa exigir um pouco mais Ficou bem firme o carro Bem firme mesmo Com a internação É um carro que o carro está O ponto Esperar esse carro passar Que acho que ele vai descer Esperar um pouquinho Só pra eu dar uma chamada aqui Que aqui o barulho é legal Bem no paredão Olha a terceira dela Olha a andadeira Olha a andadeira Olha a terceirinha dela É andadeira o carro É andadeira o carro Direção dela é muito leve Muito leve mesmo Faltou só uma câmera de ré aqui Faz falta ver uma câmera de ré Gostei do carro Seu carro 1.3 aí Um carro bem no álcool Ele fica realmente pra Pra você andar no dia a dia Eu acho que melhor Eu viajaria com ele na gasolina Por conta de média Onde que vem a média dela aqui Aqui ó Back Trip 13.5 Ô louco No álcool É econômico hein A sua seção anda na gasolina Ou no álcool Também está na gasolina Mas está fazendo 11.6 Ô louco Será que essa média mesmo está certa? É porque está muito Está certo Caralho 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 Tá muito bom Não Mas essa média aqui não é Ah você viajou A média vai estar lá nas alturas mesmo Mas depois que você voltou Eu viajei e voltei em segunda Não Domingo Tá mas aí você zerou de novo? E zerou Ô louco Caralho Vou até mostrar aqui Porque Inacreditável Top gurizada Então carro econômico aí Eu estou sem acreditar ainda Mas está bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Estradinha Top pra caramba Que carrinho bom Cara Teria fácil Face 67 E com Deus Aquele abraço Projetão